Meus queridos amigos, tudo bom? Vamos falar de Zé de Abreu, vamos falar desse incrível show da turnê que Zé de Abreu tá fazendo e um pouco sobre a mentalidade da esquerda brasileira. Obviamente você vai falar, Renan, você tá falando sobre Zé de Abreu, nós temos que, em meio a tantas coisas, falar do Zé de Abreu. E sim, nós temos que entender o Estado como anda a oposição à esquerda no Brasil. Porque, de certa forma, a atuação política do Zé de Abreu é uma representação maior da forma como a esquerda vem atuando. Tanto na parte onde ela é mais efetiva, quanto na parte onde ela é menos efetiva. Eu vou tentar provar isso aqui. É, de novo, aqueles vídeos experimentais, vou dar minha opinião e eu acho que vai ser bem interessante, tá? Antes de continuar, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like, clica no sininho se você gosta do nosso trabalho. www.eriberi.org.br barra contribua. Galera, tá um inferno gravar esse vídeo aqui, não sei o que deu. A Prefeitura de São Paulo tá na mão do Bruno Covas e desde então tá uma merda. Uma merda. Tô tendo um surto de polio logo agora na Vila Mariana. Tô tendo que ficar gravando aqui com essa porra. Tô tendo um monte de perião voando, né? Enfim, ó, tô até, mano, esfumando essa caceta aqui. Enfim, vamos lá. O Zé de Abreu agora, ele pousou no aeroporto, desceu e foi recebido no saguão por muitas pessoas. A cena que ele estava repetindo, né, como vocês podem ver, é a cena clássica do Bolsonaro, né? É isso aí, cheguei no aeroporto aí, pô. É isso aí, mostra a minha. E aí o Bolsonaro era recebido por populares e o Zé de Abreu, ele fez uma simulação de uma ação similar. O Zé de Abreu, pra entender, ele sabe que matei um aqui, né? Vocês viram. Ele se autoproclamou presidente do Brasil, né? Igual o Juan Guaidó fez na Venezuela. E aí, enquanto sátira, só que agora ele está levando a piada longe demais. A gente havia comentado já que o Zé de Abreu, o grande erro da brincadeira dele é que ele começou a achar que a piada era muito engraçada e ele começou a fazer o tempo todo. Só que, de fato, assim, a parte da piada, ela já perdeu a graça e ele agora está começando a se levar a sério de verdade. A sério a ponto de ter mobilizado um grupo de belegos, provavelmente ligados ao Guilherme Bolo, para ir recebê-lo no aeroporto. E essa é a parte central. Tudo aquilo que vocês viram, diferente dos do Bolsonaro, né? Quando o Bolsonaro era recebido nos aeroportos, havia uma massa lá de fãs. Eu sei lá, eu jamais iria receber um político assim, dessa forma, meio boba, mas tem quem goste. Assim, era verdadeiro o que acontecia com o Bolsonaro, né? É, cacete, velho, outro, pelo menos. E era verdadeiro. E aí as pessoas iam lá e realmente executavam, aquilo foi um fenômeno. O Zé de Abreu, não. É tudo simulação. É tudo uma simulação. O discurso que ele está fazendo para aquelas pessoas é uma simulação de um discurso, né? Ainda que ele acredite, de fato, naquelas palavras que ele esteja dizendo. Aquelas pessoas que estão escutando, aquele discurso dela não faz o menor sentido para elas. As pessoas provavelmente são pagas ou estão naquela lista, aquela lista do Guilherme Bolo, da casa própria, a lista da moradia que você tem que preencher pelo NTSD, né? Então, provavelmente eles estavam ali, alguém mandou, ou eram funcionários de alguma prefeitura, foram levados ali, para eles aquilo não significava muita coisa. A Marielle, que ele ficava com uma placa, né? É outra simulação de Marte, né? Ninguém considera ela Marte, ainda que assim, os agentes políticos e culturais da esquerda fiquem tentando martirizar a Mangueira, homenageou ela e ganhou o Carnaval no Rio de Janeiro por conta dessa homenagem à Marielle. E eles ficam incensando a Marielle e levantando ela como se fosse uma coisa maior do que ela realmente é. Ela não representa nada para ninguém e ele fica levantando ela. Então, todas essas simulações, eles ficam gerando um espetáculo. E eis aí o que eu quero comentar para vocês. Tudo que a esquerda faz enquanto oposição e enquanto atuação política hoje é mero espetáculo, né? A gente pode comentar o seguinte, o que a esquerda fez de efetivo em oposição ao bolsonarismo? Tinha numa outra votação que eles ganharam agora na reabertura da Câmara dos Deputados? Praticamente nada. Não há oposição programática e consistente ao bolsonarismo. Mesmo o discurso deles contrário à Previdência, dentro da mesma esquerda, quando tem alguém com um pouquinho mais de cérebro, a pessoa fala, gente, não dá, né? O próprio Ciro Gomes tem dificuldades em ver aquele discurso vagabundo, né? Se você for perguntar para o Mauro Benevides, que é o cara dele que cuida de Previdência, o cara sabe que existe um déficit gigantesco previdenciário, uma treta, tanto que eles já foram conversando com o Paulo Guedes. Mas o discurso oficial que eles têm que levar para a militância é aquele discurso populista, moçal, vazio. A construção de uma oposição com a parte da esquerda, sólida, concreta, não existe. E eles só conseguem ser efetivos, veja só, quando eles partem para o espetáculo bobo e fútil, né? Esse espetáculo bobo e fútil a gente assiste, por exemplo, como aconteceu no Carnaval. O Carnaval, de certa maneira, ao colocar esse grupo de jovens, milhares e milhares de jovens hedonistas no meio das ruas desses grandes capitais, nesses bloquinhos que são dominados por pessoas que são à esquerda, em São Paulo, o exemplo mais claro é o tal do Alei Youssef, que agora é secretário de Cultura, é do PSOL, é daqueles bloquinhos que atuavam ali no centro de São Paulo, e aí ele virou uma espécie de um intelectual orgânico da esquerda em meio a uma prefeitura que foi eleita por pessoas mais à direita, né? Mostrando que o Blinkovas não é um estelionatário eleitoral, não é, muito pelo contrário, né? Desde que ele agora tem um amigo dele que gosta de viajar com ele, e ele é muito cool, né? Ele tenta agradar esses caras de esquerda, a vida deles vem sendo nessa linha, né? Muito consistente o PSDB, né? Enfim, eles estão, o Carnaval, dentro dessa linha, dentro dessa atuação do pessoal, foi um ataque muito duro ao bolsonarismo. A Marchena, o Torre, não me engano, o Bolsonaro é miliciano, os ataques ao Bolsonaro, os ataques àquele bonecão lá de Olinda ao Bolsonaro, foram todos muito fortes. E, de certa maneira, o Carnaval foi profundamente antibolsonarista. Mas por que o Carnaval foi profundamente antibolsonarista se a esquerda, enquanto oposição, ou a esquerda, enquanto atuação política, foi muito fraca? Porque o Carnaval permitiu a eles uma experiência estética, hedonista, uma experiência onde eles se acharam cool, legais, divertidos, né? E nessa experiência que eles tiveram, que em geral tem que durar pouco, ser divertido, e pegar bem, pra que eles possam tirar fotos, fazer vídeos, postar nas suas redes sociais, eles possam viver uma pequena experiência de, estou sendo, vamos dizer, transgressor da ordem, estou lutando contra esse modelo fascistoide. Então, tudo que eles vão fazendo é sempre simulaco, é sempre simulação, é sempre espetáculo, né? É a espetacularização da política, e é uma espetacularização, em tempos de redes sociais, em tempos de um mundo muito acelerado, é uma espetacularização efêmera. Ela dura pouco. Ela vai, eles fazem isso no Carnaval, mas depois somem. Como quem viu aquele encontro nosso com os carnavalescos, com os foliões de esquerda num restaurante, eu e o Kim, percebe que as críticas que eles faziam à gente eram vazias, mesmo a crítica que eles tinham que fazer, é como se tinha que ser desenhado, baseado num showzinho que eles estavam dando para outras pessoas, não numa crítica sólida. Quando o Kim começou a perguntar pra eles, mas o quê? Que foto eu tirei com o Cunha que eu apoiei o Cunha? Quando que eu apoiei o Cunha? As pessoas não sabiam dizer. Por que não há solidez? Há só espetáculo. Então, o que o José Gabriel faz? Ele está oferecendo um showzinho, um espetáculo. Aquelas pessoas que foram recebendo ele lá, são igual aquelas pessoas cenográficas, pode ser até aquele, o pessoal não estava até aquela placa escrito aplauso, pra você bater palma, pra quando ele chegou. É tudo um jogo de cena que permite que essas pessoas vivam essas simulações, e isso é profundamente parte da pós-modernidade, profundamente parte desse mundo atual. Hoje nada praticamente tem consistência, tudo vai se devanecendo, não há, a moral ela cada vez mais é relativa, e ela cada vez dura menos, a vida, antigamente o cara entrava numa empresa, passava a vida inteira no mesmo emprego, fazendo uma carreira, ia subindo, hoje não tem, todas as coisas são mais líquidas do que sólidas, até tem livros sobre isso, o Bauman tem lá, a modernidade líquida, é uma tese, inclusive que a esquerda trabalha, e nesse ponto eu não discordo, desse processo que o mundo vem passando, se tornar cada vez mais líquido, cada vez mais vazio, cada vez mais de espírito e sentido, e as pessoas para tentar criar sentido, elas ficam tendo a criar essas experiências estéticas, que é oferecido pela esquerda, hoje, como forma de atuação política. Então a gente não vê uma atuação política da esquerda, sólida, em uma oposição concreta. Não há, em oposição ao governo Bolsonaro, que, vamos ser honestos, ele é a oposição de si mesmo, um governo que vive em treta, quem viu ontem os expurgos, os olavetes lá, sabem muito bem, que a gente já vem comentando aqui, que é gente se matando lá o tempo todo, porque não há consistência ainda nesse governo, muito pelo contrário, e a oposição é uma piada, eles não conseguem fazer oposição, eles nem sabem o que eles querem, então essa desconstrução da esquerda, de tanto se desconstruir, eles estão nisso, são micro ataques que duram, são efêmeros, fazem um barulhinho, e não duram. Só que, em meio a essa falta de consistência, em meio a esse espetáculo, acaba sobrando uma pergunta, que a gente pode fazer para nós mesmos, e será que, esses espetáculos efêmeros, não são oferecidos para a direita? Será que você já não foi vítima, de algum tipo de espetáculo, nesse sentido? A pergunta que resta, não é meramente retórica, porque, houve esse debate do Golden Shower, e as pessoas, nossa, o Bolsonaro, que presidente ousado, ele desmascarou o carnaval, eu acho que tem um engraçado, desmascarou o carnaval, como se ninguém soubesse, há mais de um século, que o carnaval é putaria, é putaria, impassa pública, putaria impassa pública, que detalhe, não acontece putaria nem hétero, nem gay, só no carnaval, acontece ao longo do ano inteiro, qualquer baile funk, qualquer baile na periferia, qualquer pancadão, na periferia, você tem esse tipo de coisa acontecendo, olha os vistos, não exatamente um Golden Shower, mas putaria que você não vai falar, o Golden Shower me choca mais, do que sei lá, um cara comendo duas minas, no meio da rua, não, é bizarro, tudo isso é igualmente bizarro, e aí, será que, aquelas declarações, porque acontecem por vezes, ali do presidente, também não são uma forma, de jogar um espetáculo, efêmero, para os próprios seguidores, será que não somos também todos, mesmo na direita, atores, nesse processo, o William Belli também, faz o Motocrit, a gente sabe, a gente entende esses mecanismos, como opera o espetáculo, isso é parte do jogo, o importante é, o que nós defendemos hoje, talvez ser conservador, hoje no mundo, cada vez mais espetacularizado, é ser sólido, é ter valores sólidos, ter princípios sólidos, e tentar se guiar por eles, de certa maneira, quem for sólido, e ter crenças mais, presentes, e crenças que são, de certa maneira, imutáveis, não vai ser vítima, do espetáculo bobo, aquelas pessoas, que estão hoje, gritando, berrando, que, acreditam que o Zé de Abril, está fazendo uma oposição, que gritam no bloquinho, no dia seguinte, estão trabalhando emprego, e está procurando, a próxima experiência, da próxima coisa, que vai fazer eles se sentirem, legais, bacanas, com, ser de direita hoje, é se opor, a ser vítima, desse fenômeno, vítima dessa modernidade, que eu não acho, que faz bem, eu acho que a esquerda, está doente, eu acho que essas pessoas, da esquerda, estão doentes, mas eventualmente, esse vírus é contagioso, e também, pega pessoas da direita, não seja isso, não seja vítima, desse processo, é isso aí galera, um abraço, para todo mundo. E aí